Boa noite, gente. Tudo o que ele disse é tudo o que eu penso e não sei dizer com tanta clareza. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço demais pelo convite, oportunidade, a presença de todos. É maravilhoso poder falar, conversar sobre isso de uma maneira tão livre, tão natural. Eu, assim como o Silvio, também vivo numa bolha porque não tenho rede social. Nunca tive. Não tenho Instagram, nem Facebook. Tem sim um que roda por aí, mas é fake. Mas eu acho até legal porque de umas meninas que assumem que são elas que fazem, mas eu não consegui. Eu tentei por um mês ter um Facebook porque fui convencida pelos meus amigos e companheiros que era um absurdo não ter, ainda mais nessa época onde a gente precisava saber de tudo o que estava acontecendo e tudo mais, uma época apertada, dura, as opiniões, os eventos. Mas eu, em 30 dias, sucumbi, não consegui, diante da demanda imensa e, principalmente, das mensagens de ódio, de raiva, de intolerância, uma discordância quase animal. Então, eu saí fora e vivo nessa mesma bolha que o Silvio. Então, para mim, também, estar aqui hoje conversando é uma oportunidade muito importante. Eu concordo também com o Silvio sobre essa questão do sufocamento financeiro que tem acontecido em relação a vários equipamentos de cultura, vários teatros. No Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, saiu uma lista num jornal dizendo que mais ou menos 45 teatros tinham sido fechados em menos de 10 anos. Se a gente passa ali pela Princesa Isabel, a gente vê as vísceras do Teatro Vila-Lobos. A qualquer momento, ele vai desabar. Vários teatros foram fechados, o Teatro Glória e tudo mais. Cinemas. Então, esse sufocamento, e ainda mais agora, com a retirada, com a saída dos patrocínios, os problemas com a Ancine e os patrocínios com as companhias de teatro, de dança, as exposições, é também uma medida muito difícil, muito dura, mas não passarão. Por quê? Eu acho que existe uma coisa que é a seguinte. O Alberto Camus, que é um dramaturgo, escritor, um pensador, um homem apaixonante, um cara à frente do seu tempo, ele já morreu, mas enfim. Ele, num dos vários artigos dele, ele diz que, rapidamente, nos sistemas autoritários, o artista, rapidamente, a arte, eles viram o inimigo número um do sistema e do governo. Por quê? Porque, mesmo sem dinheiro, mesmo sem situação, mesmo sem um lugar ideal para exercer a arte, o artista tem a história do povo na carne, no sangue dele. Ele não precisa de muita coisa. Um contador de história pode chegar em uma praça e contar uma história imensa e comover uma plateia de mil e tantas mil pessoas, enfim. Então, eu acho que isso é, para quem exerce a censura, para quem escolhe esse caminho do sufocamento da expressão artística, isso é, como disse o Silvio lá dentro, será sempre ineficaz. Não será nunca possível calar uma manifestação cultural. Eu acho que as manifestações culturais, elas podem sofrer muitos reveses e ser muito atrapalhadas, mas jamais serão caladas, porque faz parte de nós, é da nossa natureza contar histórias, é da nossa natureza ouvir o outro, se interessar pelo outro. A tradição oral, isso faz parte de nós, desde os tempos, sei lá, das cavernas, imagino. Tespes, o primeiro ator que passeava por aí com uma carroça, contando histórias e tocando um tambor, até hoje ele está por aí. Eu faço uma peça, por isso que eu brinquei com o Silvio, quando ele falou, ah, esse tal de Sófocles que eles foram prender. Eu faço uma peça, hoje em dia, que é antígona, direção do ilustríssimo Amir Haddad, querido, e tradução do Milor Fernandes. E esse cara, esse camarada Sófocles, perigosíssimo, subversivo, uma pessoa, alta periculosidade, hein, cuidado, atenção com eles, é, dá atenção. Não, pessoa muito, muito difícil. Esse camarada que escreveu essa peça antígona, 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, né, logo ali, esse cara, quando eu comecei a fazer essa peça, eu tive a ideia de fazer esse espetáculo e chamei, eu convidei o Amir Haddad porque eu achei que ele seria a pessoa mais interessante para me ajudar a fazer, já que eu queria fazer um monólogo. Apesar de ser um monólogo, eu gosto muito de escutar, meu hobby preferido é escutar, não é muito falar, não. Mas, enfim, vamos lá. Então, a Amir me perguntou assim, mas por que você quer montar essa peça? Você tem que ter um motivo real importante para montar um texto grego de 2.500 anos. Qual é o seu motivo? Qual é a sua razão? E eu falei, ah, não sei, eu acho que... Eu gosto muito desse texto, sempre fui apaixonada por essa personagem, essa menina, essa princesa que desafia um rei, o governo autoritário, e vai enterrar o irmão, apesar de saber que vai ser assassinada imediatamente e tal. E ele falou, não, tudo bem, vamos começar a trabalhar, mas eu acho que o motivo precisa aparecer, senão essa peça não vai acontecer. Tudo bem, a gente estava num momento tranquilo, país tranquilo, assim, andando, caminhando. De repente, a peça fez todo o sentido. Todo o sentido. Todo o sentido. Creontes, creontes nos Estados Unidos, creontes em todos os lugares do mundo, à extrema-direita, animada, a peça supera a vontade, aqui, em todos os lugares. Creontes por todos os lugares, penteus, que são pessoas horrorosas, são reis horrorosos, intolerantes e agressivos. Que, enfim. Então, desculpa, gente. Mas, e a peça ficou muito atual, insuportavelmente atual. Então, quando alguém vai ver o espetáculo, ele diz assim, nossa, como é atual? Eu falo, pois é, lamentável. Porque não dá nem aquela alegria. O Milor Fernandes, ele escreveu um prólogo sobre esse espetáculo, uma coisa linda, devia até ter trazido para ler para vocês, porque é uma joia. Ele dizendo, quando acabou de fazer a tradução da Antígona, que é belíssima, uma das melhores e tal, ele fala que é com imensa tristeza que ele conclui aquele trabalho. Que é um fracasso, um fracasso da humanidade, que essa história tenha que continuar sendo contada, depois de tantos milhões de anos, que essa personagem continue sendo colocada nesse lugar, nessa altura da vida em que a gente... A gente poderia estar falando de outras coisas, de escola livre, de países laicos, de oportunidade para todos, saúde para todos, mas não, a gente continua falando de uma princesa de 17 anos que se levanta contra um rei autoritário que proíbe a menina de enterrar o irmão, porque o irmão morreu numa guerra injusta e tudo mais. Então, a gente continua falando sobre isso. É triste. Então, é muito bacana fazer a peça num momento desse, porque a peça repercute, ela ecoa demais na plateia, emociona, fala da gente, fala dos nossos problemas, dos nossos dilemas incontornáveis, porque problema é uma coisa tranquila de a gente resolver. As nossas questões, eu acho, são dilemas. Por que a gente não consegue sair desse lugar? Enfim. E outra coisa, para encerrar também, eu acho que já estou falando há horas, a impressão que eu tenho é essa, estou ouvindo minha voz assim. Ébica Margo, outro, para falar de uma pessoa conservadora, uma pessoa à direita. A Hebe Camargo era assumidamente malufista. Isso não é novidade para ninguém. E uma mulher conservadora e tudo mais. Quando me convidaram para fazer esse filme e também essa série da Hebe Camargo, eu falei, poxa, muito legal, como atriz é um desafio muito grande, foi um trabalho que me... Eu fiquei muito excitada e apavorada, porque eu sou carioca, ela é paulista, de Taubaté e tudo mais. Enfim, não tenho nenhuma semelhança física com ela. Então, foram inúmeras montanhas para eu escalar. E eu tinha uma certa convicção de que eu ia dar com a cara na parede, mas tudo bem. E achei que... Ah, vai ser interessante as pessoas conhecerem a vida dela, a vida íntima, pessoal, particular, porque isso aí que ela está falando sobre censura, no filme tem cenas importantes, ela falando sobre censura, brigando com o Congresso, desacatando políticos que ainda estão lá no Congresso hoje, fazendo a mesma coisa que estavam fazendo nos anos 80, os mesmos. E ela fala, e fala sobre os gays, ela defende veementemente a liberdade sexual, a liberdade de escolha de cada um, veementemente. E eu falei, bom, ah, tudo bem, vai ser interessante, não é? De repente, esse assunto virou, o assunto não, esses assuntos viraram os assuntos atuais de novo. Para mim, foi realmente impressionante e muito interessante poder tocar nesses assuntos, hoje, através também da voz de uma mulher conservadora, assumidamente à direita, mas que sabia ouvir. A grande qualidade dessa personagem, dessa mulher, era sentar num sofá e convidar o outro a falar, e conversar, e ouvir. Então, é muito curioso, realmente, eu estou vivendo um momento muito interessante, antigo, na Hebe Camargo, a Hebe Camargo também, Hebe é a deusa da juventude também, não só a deusa de Taubaté, mas a deusa da juventude. Então, assim, é muito interessante poder tocar nesses dois lugares, com esse subversivo desse Sófocles, e com essa mulher tão conservadora, Hebe Camargo, e os dois falando da mesma coisa, da censura, da liberdade, da necessidade da liberdade. E eu encerro dizendo aqui só um último trechinho, o Sófocles tem uma fala linda onde ele diz, olha, o homem é capaz de tudo na natureza, ele domina o mar, domina o céu, domina as bestas feras, domina tudo, ele consegue pescar, ele consegue fazer tudo, ele se protege do frio, ele inventou as leis que regem o Estado, ele consegue tudo o que ele quer, mas se você colocar um homem sozinho na frente de outro homem, e ele não sabe o que fazer. E ele sucumbe ao medo e fica desesperado, o homem tem medo do seu semelhante. Então a gente continua tendo medo do outro. Tomara que um dia a gente acabe com isso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí